Visita hoje aqui no restaurante Pouso e Decolagem, porque aqui a coisa não para, né? Está sempre inovando, sempre trazendo aí coisas novas para a clientela, né Dani? Sim, a gente tem que estar se adaptando, tem que estar criando, né? Para poder dar para os nossos clientes aquilo que é necessidade dele naquele dia, naquele momento, certo? A casa tem uma tradição de ter sempre pratos familiares, de receber muito a família e pratos sempre muito bem servidos, né? E agora você vem aí com essa opção de menu, um menu individual, um combo. Me conta, como é que surgiu essa ideia? Nossos pratos, como você já disse, eles são grandes, né? Mesmo o prato para duas pessoas, às vezes serve até 13, de 4 serve até 5. E tem um público hoje, às vezes ele está sozinho, porque naquele momento ele veio sozinho. Às vezes é um casal onde um quer petiscar ou não quer, quer só beber alguma coisa e a pessoa acha que pedir um prato para dois, para ela é muito, ela também não quer que sobre. Então a gente criou esses pratos que a pessoa, além dela poder pedir um prato para ela, ela tem a possibilidade de experimentar uma entrada, um prato e a sobremesa. São combos com opções de entrada, né? São quatro opções. E ela que escolhe isso. Por exemplo, nas entradas nós temos bolinho de bacalhau, temos o carpaccio, temos a berinjela escabecha e a salada. Nos pratos, nós temos o filé ao molho madeira, temos o frango com legumes, temos uma tilápia que vem com molho de manteiga e limão e arroz agrega, que é uma delícia. E temos o escondidinho de carne seca. Para encerrar a sobremesa. E para encerrar a sobremesa, que tem o cheesecake, brownie com sorvete e o sorvete na taça com chantilly e calda de chocolate. Tudo isso por um preço fixo, é isso? Preço fixo R$ 39,90, independente da entrada, do prato principal ou da sobremesa que a pessoa tenha escolhido. E Dani, esse combo ele é servido todos os dias? Não, ele é de domingo a quinta, exceto de sexta e sábado. De domingo a quinta, à noite, a partir das 17. E vem vindo também aí uma novidade para a Semana Santa, né? Você vai abrir na Sexta-feira Santa mais uma vez? Sim, o ano passado nós abrimos, né? Foi a primeira vez, foi um sucesso, é muito bom realmente. Então, esse ano estaremos abertos no almoço, na Sexta-feira Santa, a noite já estaria aberto normal. Vai estar aberto na Sexta-feira Santa e na Páscoa, que é o domingo, que nós estaremos fechados. E na Sexta-feira Santa, esse ano, está aberto no almoço, como em todos os anos. A partir de agora, sempre na Sexta-feira Santa, a gente vai estar aberto no almoço. E o cardápio é completo, tem peixe, mas tem todas as outras opções também? Sim, o cardápio é aberto normal, mas nós já temos uma variedade muito grande de peixe. Temos tilápia, bacalhau, salmão. Mas para quem não segue a tradição, vai estar sendo servido normalmente. E a casa continua com entretenimento para os adultos, música e para as crianças. Tem agora um super-herói, não é super-herói cada vez um, né? Toda sexta-feira à noite e todo domingo no almoço, tem um super-herói diferente. A gente vai sempre mudando. Se a pessoa quiser acompanhar pela página do pouso, a gente está sempre postando quem é o herói que vem. Porque tem os preferidos da criança. Aí dá para a mãe acompanhar, de repente, um dia que ela dê certo para ela vir, que tem um super-herói preferido do filho dela, né? E ele está sempre aí brincando, interagindo com as crianças. Está sendo um sucesso. E agora a gente está providenciando, porque as meninas estão pedindo uma princesa. E logo, logo vem, é. Logo, logo vem. É que eu estou vendo com uma moça para vir uma princesa bem bacana, para interagir com as crianças. Mas logo, logo vai ter a princesa também. E o delivery? O delivery continua a toda. Muito bom o nosso delivery. Ele cresce cada dia mais. Enquanto a casa está aberta, tem delivery. Se a gente está aberto à noite, a gente está entregando. No domingo, no almoço, a gente entrega também. Então, obrigada, Dani. Obrigada você, Malu. Tchau. 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 Tchau.